Opa! Beleza mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo Aaaaaaah! Sou eu, Rigo de novo Seguinte, um tombo aqui ó Bati a cabeça mano Tá doendo pra caralho, mas o que que é pra caralho? Tá doendo muito, horrores Deixa eu limpar a câmera aqui em cima Tá cheio de poeira, tá cheio de poeira, tem que limpar Seguinte, vídeo de Remoncic Tô abrindo o vídeo aqui pra vocês, show Não tá edição zoeira, mas tá assim, a gente tá jogando de bobeira Tá eu e o Leo só Tamo junto, fica com o vídeo No final não esquece de deixar aquele like ou deixa agora É isso aí Próximo vídeo é o Remoncics FC zoeira Vou começar a editar o dele em vlog agora Beleza? Tamo junto Fui, até o próximo vídeo É nóis Ah esse mapa é da hora Da hora, da hora Montar barricada louca aqui Vai marotar ou vai ficar por aí? Vou ficar, sou o Doc Aí é ruim Colocar até um escudinho aqui Vai marotar? Eu vou, adoro marotar Vou fechar tudo Também gosto, só que tipo Ah, tem um Eu tenho um amigo que ele vai que nem louco Eu gosto de fechar, vou fechar tudo Um monte de porta aqui Mano, tem um tempo que eu não jogue essa porra Os inimigos localizaram montaíno biológico Um tá muito exposto Vou ver as câmeras aqui Vai vindo aí Entraram pela rua principal oeste Ih, fodeu, mas nem sei pra que lado fica isso Não tem o... Ah, não sei explicar também Opa, quebraram alguma coisa aqui Tô vendo a câmera, ó Você tá embaixo Do longe de... Ah, sei lá Tem uns nomes estranhos Olha, tem cara aqui já Os caras tão entrando por cima, véi Eu tô ouvindo os barulhos deles aqui em cima Ah, já entraram aqui, ó Tentando Tentando pegar eles pela costa Ah, filho da puta Jogou o carrinho aqui e vai me pegar Tem um cara ali, tem um cara ali Não vai não, Leandro Pelo amor de Deus Ah, tem dois Aí, Leandro Leandro é burrão, hein Mas já era também Ah, moleque Salveu... Caral, salveu o Leandro, véi Bota a cara de novo aí, tio Bota a cara de novo aí, tio Tá de doze? Eu tô, meu irmão Casta é casta Da hora Ó, tem cara ali, ó Marquei Se ele entrar é meu É? Eu tô ferrado aqui Pra não ter nenhuma proteção Agora eu tenho proteção Mano, eu tô Tô todo cagado aqui nessa porra Ó, vou marcar aí Se você pudesse Vai ali, ó Tem duas janelas ali abertas E os caras entraram Tá, calma aí Calma aí Aonde que eu tô? No trem mesmo Dá pra ver tudo Putz, que pariu Ó, estouraram aqui em cima Ah, mano Eu tô ferrado Eu dei mole, cara O cara tava atirando em mim Eu ainda fiquei parado Esperando ele terminar de atirar Ah lá Pô, me matou de pistolinha ainda Pra tirar onda com a minha cara Filha da puta Marquei de novo, ó Qualquer acesso Ah, ele tava aqui Ah Ah, não é Leonardo É o que eu tô lendo errado É que eu não leio rápido É assim mesmo É, tipo assim Na pressão do jogo Nem olha O meu Me chamam de legal, mano Pra ver o que eles falam Ô legal, pega ali ele Que você não se confunde Ah Eu meu ping Ah Meu ping tá altão 119 Tá do lag? Ah, de vez em quando Os carros estão dando uma travada É que eu acho que você tá Gravando Sei lá Não tem nada a ver Nem os internet Nem os internet Bogei agora É que eu tipo assim Mirei como Se você estivesse fazendo live Faltam 5 segundos Uh, leão Ah Destruiu Cara, que bom Carrinho Acho que tem cara Marotônica Será? Caralho O cara de costas pra mim Mano Eu não matei o cara Ah, caiu na froth Vem aqui Alguém Ah, o cara vai atacar C4 Vem aqui O cara não vem Ai Tá bugando tudo Eita, seu ping Vai tomar no cu Ô, o termite Não vem me salvar Mano Ah, o cara é burro Mano Na moral Desgraça Ah, o cara é muito Mano Só frota Coisa mais sniper Nossa, meu ping Aumentou Olha o ping Do Leonardo Malu 400 de porra Tinha vezes que eu jogava de noite Meu ping ia pra 5 mil Mano Ah, isso vai marotar Me fecha Ó, os caras Ah, essa madeira aqui Fecha com castle Já que isso é castle Fecha aqui com castle Aqui E o outro lado Aqui, ó Onde você tá fechando Vem aqui, ó Igor Calma aí Eita Você me prendeu aqui dentro Vem aqui, ó Peraí, peraí É bom fechar tudo aqui Ah, verdade Só cuidado com o carro Acho que eu fui aqui dentro Onde que eu tô? Tô num quartinho aqui Caralho Os caras tão entrando aqui, mano Tá Quer ajuda? Vem cá, vem cá, vem cá Eles tão entrando aqui Eles tão entrando aqui Não tem ninguém ainda, não Tô vendo a câmera aqui Calma aí Não tem ninguém Tô indo ainda Calma aí Nossa, tem um clarão lá fora Não dá pra ver nada Tipo, eles conseguem chorar de boa Eu vou morrer, eu vou morrer Que susto Nossa, eu tenho que pegar a minha escuta Tem que fechar ali, mano Cuidado dessa porta ainda Você tá morto? Não, não Ali, ó O cara tá lá fora de Sniper, velho Ah, mano Eu tô com 60 de vida Eu vou matar Matei, moleque Otário Nós dois matamos juntinho Matei de lá longe o Sniper O cara é mó ruim de... Nossa, matou o Sniper, velho Caralho Lá de longe o Jão Foi ele de Glass Ah, não tem ninguém aqui Vem aqui Ele deve tá tudo aqui É Blue Caralho, mataram o maluco aqui, velho Eu tô aqui deitadinho aqui, show Tá do seu ladinho aqui Mano, a gente tem que ganhar pra mim nessa Caralho, tu tá teleportando na minha frente aqui Vem aqui que eu tenho pra nós, só deitar aqui Cara, eu sou o único que tô com o sangue cheião Eu tô com 32 Fecha essa porta Ih, o medo dos caras vim Nossa, o Sledge tá com muita pouca vida Tô com 17 também Tô ferrado aqui Ah, o Bleed já tá aqui já Já vi, já vi, já vi Vem aqui, pega ele por trás Que ele vai querer me matar Ô, tá vindo um cara pela direita Que eu tô escutando passinho Eu sei, é o Sledge Eu, ele, 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 ele Cadê o Blitz? Ah, ali Não, não sei Tem um cara ali, ó Eita, mano Ali o Blitz, ali o Blitz, ali o Blitz, ali o Blitz Ali o Blitz, atrás de você, atrás de você Ali, ó Ah, tá, aqui Vem, três segundos pra ele Ele tem que ganhar, tá Bora, bora, bora defender essa porra Aê, moleque Palma, mano Ah, moleque doido Nossa Eu deitei um cara Eu deitei um cara que tava deitado ali no cantinho Caralho, meu coração tá como aqui, tá batendo forte Imagina, mamãe, se perder essa porra Tipo, perder a gravação Perder a gravação não perde não, mas Vamos, é Pode sair, sei lá Qualquer coisa do tipo Caralho, vou colocar no lugar aqui que eu fiquei perdidão aqui agora Aí Aí, já desci Onde é que eu tô? Ah, tá Tem que entrar na casa, show aqui Eles estão aqui em cima, eu acho Ah, eles estão no Museu do Trem Maravilha O container biológico foi localizado 10 segundos Meu carrinho Show, 5 segundos Meu carrinho é um burro aqui, é muito estranho Contêiner biológico localizado Prosseguir até sua localização Nossa, eu vou desterir mais Igor, cadê você? Tô no carrinho aqui, show Ó, vem aqui, ó, vem aqui, ó Faz papel Tem câmera ali? Faz papel aqui, ó É melhor que ele, vem por baixo Ó, o cara já vai destruir ali Nossa, bateu o cara na granada Caralho, sobe o chão ainda Caralho, mano Deixei um cara escapar aqui, velho Ih, detei um cara Ali, ó Nossa, tem 3 Eu vou, eu vou Caralho O cara, o cara deu a volta Achei que ia me pegar por trás Vai se fuder, o trouxa Caralho, eu tô indo e voltando Eu tô indo e voltando Tá dando lag aqui Aê, moleque Vamos virar essa porra Vamos virar essa porra Vamos que vai Nossa, a grana não está jogando, moleque É, se ganhar essa já era Não Se ganhar ganhou, hein Vamos que vamos Fica aqui, você vai marotar ou vai ficar aqui dentro? Ah, mano, só sei marota Marota não está melhor Os inimigos localizaram o container biológico Pior que eu tô lagado, pera aí, deixa eu ver o meu ping Ah, 95, porra Tá me ouvindo, Leo? Cinco segundos de contato Eu tô Eu tô preso, velho Eu não consigo andar, eu não consigo andar Eu tô lagado Ah, desculpa Ah, de boa Ah, eu prendi esse espirro agora Ainda tá lagado? Tomar não Se quiser o escudo aí, quer o escudo? Se quiser o escudo, é só falar Ah Valeu, peguei Vou ficar aqui dentro Eu vou ver a câmera lá de cima, fica aí Tô vendo a câmera aqui Ai Tem um cara aqui com o escudo, tem um cara de escudo, filha da puta Tem um cara no rapel, tem um cara entrando no rapel, mano Vem, filha da puta, entra aí Ah, velho, esses caras de escudo metem o maior terror Mano, eu sou muito ruim para ficar Olha o lag Ah, meu Deus, eu tô lagado demais, velho Ah, bosta Vai tomar no cu, internet Aí eu vou morrer, vou morrer Morri porque eu tô lagado Bosta Olha o cara ali, olha a minha câmera Olha lá Aí, ó Aí, ó Não matou, não? Não matei, não Tava lagadão, pô Olha o pezinho dele aí Olha o pezinho dele aí Fica olhando Fica olhando Toma Ai, cai Tomar no cu, vai Não, tá bom Não, tá bom Vai, vai O que vale é a vitória, vai ganhar? Tá ganhando? Tá A gente tá com quatro e ele tá com dois Tchau 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 Tchau